Joana está passeando no shopping quando olha a vitrine da loja Stangley e se identifica muito com a peça de roupa da vitrine. Ela decide entrar na loja para provar. Chegando na loja, ela encontra um banner com as informações e o acesso do Wi-Fi. Ela baixa o aplicativo. E vai até a peça de roupa. Pega pelo QR Code as informações e seleciona no aplicativo a opção de cor e a opção de tamanho. E coloca a opção de ir para provar. Enquanto isso, ela dá uma volta na loja e vê as outras opções de peça. Durante a estadia na loja, ela recebe pop-ups no celular de sugestões de compra. Que ela também pode selecionar para colocar para o provador. Enquanto isso, no estoque, o conferente recebe as informações, seleciona as peças e encaminha para o provador. A Joana recebe a notificação de que as peças já estão no provador. Então, ela seleciona pelo mapa do aplicativo como chegar até o provador. E se direciona para o provador. Ela prova as peças e decide quais opções comprar, levando as peças com ela. Chegando no caixa, ela se depara com um menu com muitas opções e ela quer pagar em dinheiro e não consegue encontrar essa opção. Então, ela chama ajuda pelo botão vermelho do aplicativo. E o estoquista, ou um atendente, vai até o caixa auxiliá-la no pagamento. Seleciona as opções dos menus. O estoquista volta para o seu local de trabalho e continua fazendo a sua função. Então, Joana sai da loja, a cancela já identifica o seu pagamento e ela vai embora com as suas compras. Chegando em casa, ou no meio da loja, ela recebe um pop-up para avaliação da loja. Gerando pontos e desconto na próxima compra.